Eu sou o pastor Júnior, a minha esposa é a pastora Cléria, somos pastores da igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Tubarão, Santa Catarina. Queremos louvar, agradecer a Deus pela vida do pastor Joel, profeta Joel Engel, homem de Deus, a qual nós já conhecemos há muitos anos, há mais de 24 anos, 25 anos que temos já esse relacionamento com ele, já o meu pai, reverendo Nilson Lopes, e realmente sabemos que é um homem de Deus, usado por Deus, profeta da parte do Senhor. Tivemos uma semana maravilhosa com o pastor Joel, ministrando para a igreja também, para a liderança, e Deus fez coisas maravilhosas, e o que realmente de mais maravilhoso aconteceu, foi a conversão de vidas preciosas para o Senhor Jesus, pessoas que foram tocadas pelo Senhor Jesus, transformadas, milagres realmente maravilhosos de transformação de vida. Eu só tenho a louvar, agradecer a vida do pastor Joel, a família dele, o ministério, que a cada dia venha a abençoar, acrescentar mais, e você que está nos assistindo, possa receber também da parte de Deus, esta unção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, nós queremos agradecer a Deus, por mais ou menos o pastor Joel estar aqui conosco, com a sua família, e sempre nós honramos a unção que está sobre a vida desse ministério, e cremos que cada vez que o pastor vem, Deus derrama algo novo sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Uma das coisas que a gente mais, assim, fala, né, e reconhece, os frutos que ficam. Amém. Desde a primeira vez que o pastor veio aqui, acho que em 91, 92, né? Então, desde aquela vez a gente já tem frutos, e cada vez que o pastor vem tem frutos, até compartilhar, assim, uma experiência de um jovem casal que estava vindo na igreja, e há dois meses atrás o pastor Joel esteve na nossa igreja, e ele é uma pessoa que já estava há algum tempinho frequentando a igreja, e ele compartilhou com a gente que ele vinha vindo na igreja, e naquele dia que o pastor estava ministrando, pastor, não era uma campanha, mas foi um dia especial que Deus trouxe o pastor aqui em Tubarão, e sem combinar, sem nada, né, pastor? E foi uma bênção, e aquele jovem falou pra nós testemunhando, né, que o dia que o pastor estava ali ministrando, ele pediu algo pra Deus, e ele é uma pessoa, como ele mesmo compartilhou pra nós, no retiro de casais, ele falou, assim, que ele tinha aquela duvidazinha ainda no coração, e aquele dia ele disse que o pastor ministrou sobre ele, sobre a igreja, não necessariamente sobre ele, mas ele sentiu algo de Deus, né, uma gotinha do óleo de Deus sobre a cabeça dele, e ele disse que a vida dele foi impactada, então, dali pra frente, né, ele decidiu algumas coisas na vida dele, decidiu regularizar o casamento dele, então a gente viu, assim, ó, frutos, a gente vê frutos que ficam, né, e eu acho que isso que é o mais tremendo, né, a Bíblia fala, aquilo fruto que permanece, e a gente reconhece isso na vida e no ministério do pastor.